Oi gente, como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Meu nome é Júlia, pra quem não me conhece, aqui é o meu canal. Hoje eu tô aqui pra testar várias makes com vocês, eu tô muito animada. Fiz compras na Sephora e na LP Makeup Store, e vou testar tudo aqui com vocês, entendeu? Ignorem, cara, se eu não olhar pra vocês, é porque assim, eu sempre uso o celular virado assim, com a câmera ali, tá? Onde eu tenho que olhar ali. E dessa vez eu preciso carregar meu celular, eu até vou testar pra vocês, ó. Ali tá tomada, e daí ele precisa ficar assim, deitadinho, pra eu conseguir deixar ele carregando, entendeu? Então agora a câmera tá aqui, e eu não tô acostumada com... E eu não tô acostumada a olhar pra cá, então se eu não olhar diretamente pra vocês, é por causa disso, tá bom? É isso, vamos começar essa make. Temos BT Velvet pra testar, vamos fazer uma make coloridona, gente, sério, tô muito animada. E tem outras makes aqui também, algumas, não comprei tudo, tá? Então, calmem aí. Mas, separei aqui algumas vezes pra gente... Não, pera, eu vou usar a make que eu já tinha, e é isso aí, vamos lá. Ficou meio confuso, né? Vou começar com uma coisa que não... Olha, eu olhando pra lá. Vou começar com uma coisa que não é novidade, que é o... Olha só, gente, eu mostrava aqui, mostrava pra vocês, vai. Ó, o BT Glow Shandablinha Bruna Tavares. Vou passar esse primer da L'Oreal, que é da minha mãe, mas ela não usa e tá pra vencer ainda esse ano, então vamos usar, entendeu? Ó, ele é um primer... Assim, eu não sei se da minha mãe tá... Olha, entendeu? É tipo o BT Blur, vamos dizer assim, que ele também é Blur mágico. Temos uma base nova pra testar. Por que que eu fiz essa nova? Que é a base Boca Rosa Beauty. A minha já tá assim, ela chegou, já deixou ela assim, porque eu tô traumatizada, entendeu qual é a primeira? Bom, primeira coisa, comprei na cor 1 Maria, porque a 2, ela é muito amarela e eu tô muito branca, então eu comprei na 1, né? Pessoa pálida. Olha, eu mostrando aqui de novo. E por que que eu comprei? Vi vídeo de Dona Lai, vocês conhecem a Lai Sorsano, que ela testou essa nova fórmula, né? Da Boca Rosa. Fiquei curiosa pra testar, entendeu? Porque a minha não funciona o pump e eu fiquei curiosa pra testar essa. Que eu acho que ela é mais líquida, então até deve funcionar. Eu quero... Ah, agora eu não vou me lembrar o nome de quem me mandou, mas teve um grito que me mandou no direct do Insta. Um jeito de arrumar o pump da Boca Rosa. Eu vou testar, eu vou gravar pra vocês. Vamos ver se vai funcionar. Espero que funcione. Vou abrir aqui, ó. Ela tá lacradinha. Essa aqui eu comprei na Sephora. Tava com desconto, que aliás, me pediram pra eu falar dos descontos. Tipo, se eu achar algum desconto, comentar com vocês lá no Insta. Aí eu vou começar a fazer isso, mas dessa vez eu não comentei. Esqueci. Ó, essa base é bem mais clarinha. Eu vou pegar, ó. Olha, uma é muito escura e a outra é muito clara. Essa aqui é a 2 e essa aqui é a 1. Tipo, vocês conseguem ver a diferença? Talvez a mistura das duas fique boa. Mas talvez essa aqui também fique, tá? Porque eu tô realmente bem, bem, bem pálida. Bom, não mudou nada. Exatamente os mesmos escritos. E... Ai, eu vou colocar aqui primeiro. Vamos. Ó, vocês viram aqui onde ela tá? Vamos ver, né? Se ela não vai subir. Eu acho que ela deve ter até subido um pouco. Eu tô nervosa. Pô, mais uma não, né? Mais uma não, né, boca? Ah, não, cara. Ela nem subiu ainda. Não acredito. Não acredito. Gente... Não. Tá de brinco com a minha pessoa. Só pode... Gente, é de todo mundo Funciona Por que só Aqui não Vocês estão vendo isso? Eu estou há milênios de anos Isso aqui, ó Pump, 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 pump Cara, só pode estar de brincadeira Gente, não pode ser real Por que a minha é sorteada? Não saiu, pelo menos a outra Ela saiu uns respingos, né? Não nada Gente, sério Eu marquei o pessoal da Boca Rosa Que a minha outra não estava funcionando Eles falaram para eu chamar Não sei quem lá E vou mandar isso aqui também Gente Cara, por que só as minhas, sério, de todo mundo Funcionam Porque eu deixo elas assim ainda Não Mas ainda bem que eu comprei outra base, gente Comprei essa base da Maybelline Ó Ela é a Super Stay 24 horas Ela é de vidro É a minha primeira base de vidro Que medo também de deixar cair Ela, ela não tem nem Ó, ela é assim Seixei meio ruim Vou ser sincera com vocês, né? Eu comprei na cor Porcelain Ivory Light As cores todas sempre estão aqui no box de informações, tá? Então eu vou testar Essa aqui não tem problema de pump Pelo menos, né? Eu vou colocar direto na esponja Só tem problema de cair no chão Aí sim Ó, ela não é Ó, ela escorre Ela é o quê? Tecnologia Microflex Resistente ao calor Suor e umidade Não manja Já tem FPS 19 Que legal Não sabia Base líquida Não promete ser mate Agite antes de usar Devolve Devolve, devolve Devolvi a base Tem que agitar antes de usar Então a gente agita Antes de usar Base agitadíssima Agora Sim, eu vou colocar Não dá pra apertar Coloquei até demais Acho que isso aqui vai dar pro rosto inteiro Ó, vou colocar aqui Ai, gente Essa cor vai ficar top Top Uhum Ela não tem um cheiro muito bom Muito agradável Essa é aquela coisa Boa O cheiro dela não é bom A cor ficou perfeita Pro meu tom Eu amei É um tom rosado Esse aqui, tá? Se tu prefere tons Amarelados Aí tu tem que procurar Outros tons Esse é rosado Amém Isso aqui não é uma resenha Não é um Sabe, testando Duração e tudo mais São as minhas Literalmente primeiras impressões E o que eu achei Ela é uma base Uma base de média cobertura Vamos ver Ó, ela não cobre tanto Assim, ó Rebocão Que ela é mais líquida Ela é uma base líquida, né? Então ela não é assim Um super rebocão Que vai cobrir até tua alma Não Uma coisa mais assim Estou com a sensação De que ela não é mate Estou com a sensação De que ela não vai ficar Sequinha na minha pele Mas eu postei essa base Lá nos stories do Insta E vocês me falaram Muito bem dela Várias pessoas me falaram Que gostam Então, né? É uma média cobertura É uma boa cobertura Vamos dizer assim Eu gosto de bases rebocão, tá? Confesso pra vocês Que eu prefiro Vou colocar Mais um pouquinho Tiquinho de nada Pra ver se ela constrói Mas é aquela coisa, né? Primeiras impressões Bem pouquinho mesmo Primeiras impressões Depois eu vou testando mais Senti que construiu, viu? Ó, constrói bem Não tá tirando A base de baixo Está aumentando a cobertura Ó, com a segunda camada Vocês conseguem ver Que tá mais quase um rebocão Se vocês quiserem Faço a resenha delas É só me pedir Dela, né? No caso Só me pedir Não, eu tô chateada Com a da boca rosa Corretivo não é novidade Vou usar esse aqui da Natura Que eu ensinei lá Nos meus stories Como que tira esse Coisinha aqui, ó A válvulazinha, sabe? Pra tu conseguir Ter mais produto Quando tiver acabando E vou espalhar Com a Sister Blend A cor da base Ficou perfeita Perfeita Eu amei Bom, já que essa base Não ficou assim Sequinha na minha pele Eu vou ter que vir Com bastante pó E eu comprei Esse aqui foi na LP Makeup Store O pó da boca rosa Que eu já tive O meu já acabou O primeiro pó dela É muito bom esse pó, gente Muito, muito bom O meu é na cor 1 Aí eu colocando Ela nem abri Agora sim Olha, lindíssimo Essa tampinha nude também Aí fecha E dá aquela mexida Pra sair o pó Vou aplicar Esse pó Com a Sister Blend Ó, vou pegar assim E aplicar Quero fazer uma pele Pesadíssima Porque o próximo vídeo Que eu vou gravar Vai ser Tirando a make Com vocês E eu vou tirar Vou testar Algum produto Que eu não sei qual dos dois Vai ser ainda Eu fiz uma enquete lá no Insta Se tu não me segue Sério, me segue lá Que eu tô sempre Conversando com vocês Interagindo Perguntando Perguntei lá O que vocês queriam Que eu testasse primeiro O bálsamo da Maquilante Da Salve Ou o gel de limpeza Da Daisy Peroso Então Pra tirar a make Então Eu preciso que essa make Esteja rebocão E depois eu vou lá Ver qual foi Qual ganhou a votação Tirei o pó da pele Com o mesmo pó Eu só fui pegando um pouco mais E com o pincelzão Assim tirando Temos uma paleta De contorno Pra testar Que é a Sun Kissed Da Mari Maria Ó É o mesmo estilo Da paleta de iluminador Dela Vem dois tons De contorno Confesso Já testei Tá Eu usei um tutorial Lá no Insta É só o contorno Eu não testei os blushes Esse aqui É o Dust Ele é um laranjinha Com brilhinhos E esse aqui É o Tique É um rosinha Sem brilhinhos Tá Ó Vamos testar agora Não, peraí Ó As paletas São muito parecidas Tipo a mesma Identidade visual Vamos dizer assim Ó A de iluminador Dela Que eu já tinha Ó A de iluminador E a de contorno Bom, gente Eu aprendi que Que ele vem Bastante de produto Ele é bem Pigmentado Então o que que tu faz? Tu pega um pouquinho E tira o excesso Entendeu? Eu fiz Ai, sério Meu Deus Eu fiz esse Tchá, 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 tchá E fui E minha Nossa Senhora Né? Ó Esse primeiro tonzinho É um tonzinho Claro Não fica assim Super Marcado Pra mim Pra peles mais escuras Não vai dar Tipo Não vai ficar muito bom E esse aqui Já dá pra peles Um pouco mais escuras Mas não tão escuras também Ó Esse aqui já deixa O contorno Aquele contorno Que eu gosto Que é aquele contorno Um pouco mais marcado Né? Aquela coisa Aí eu pego um pouquinho Dos dois E tiro o excesso É importante tirar o excesso Vocês estão vendo Que vem bastante produto? Pois é Pelo menos O que eu tô gostando dele Né? Dessa segunda vez Que eu tô usando É que ele esfuma Super fácil Sabe? Ele deixa A pele bonita E esfumada Não fica nada Marcado O blush Eu vou pegar Dessa mesma paletinha Vou pegar Esse laranjinha Que é o que eu tô menos Olha como ele vem É que é a cor Que eu tô menos Acostumada Assim a usar É um peceguinho Olha que lindo Essa cor É a minha única cor De blush Assim Ele dá uma cintilância Mas é uma coisa Naturalzinha Sabe? Eu normalmente Só comprava Blushes Rosados Mas aí De um tempo pra cá Eu tô afim De testar outras cores Ó Gostei Vou passar o iluminador Da Mari Maria Que não é novidade Mas ele é muito maravilhoso Vocês viram né Fiz minha sobrancelha E eu tava organizando Agora dei uma pausa Pra organizar o negócio De um sorteio Que vai rolar no meu feed Lá no meu Instagram Não vai ser no feed Mas me acompanha por lá Pra tu ficar sabendo Porque vai ser um sorteio Bem legal Que estamos tendo Uma semana de vídeos Todos os dias Por lá Agora né Vamos o que interessa Olhos Comprei estes dois BT Velvets O Teal E o Violet Na LP Makeup Store E eu ganhei Esse aqui O Yellow Da Flore de Cactus Então Talvez eu use os três Talvez não Acho que eu vou usar Só esses aqui Que isso gente Vocês viram Essa manobra Que vocês fizeram Tudo certo Todo mundo bem Espero que sim Bom Que eu vou fazer Uma make especial Com esse Então Vou usar esses dois Aí o que Aí Júlia O que tu vai fazer Não sei gente Não sei Que Eu tô meio Pra baixo Deixa eu Agora sim Antes eu tava tipo Bom Vamos lá Júlia o que tu vai fazer Eu não sei gente O que vocês acham Um olho de cada cor A louca né Eu acho que eu vou fazer Tipo Esfumar esse aqui Daí fazer um cut Com esse Eu queria fazer Um negócio super diferente Mas não sei Será? Vou fazer Ai Seja o que Deus quiser né Vou começar então Com o Violet Eu vou fazer O que que eu vou fazer Minha pálpebra tá normal Ó Vou pegar Vocês conhecem né BT Velvet Vou de sombra líquida Já vou pegar aqui Um pincelzinho de esfumar Esse aqui é um pincelzinho Super pequenininho De esfumar Pego o BT Velvet E aplico Aqui ó Ai que cor que linda Socorro Ai O cheiro cara Bah sério Não Ô Bruna Que cheiro é esse Perfeito Ó Aí eu esfumo Normalmente Essa sombra rende Tipo muito tá Então assim Tomem Cuidado com a quantidade Que vocês vão colocar É sério Ó Esfuma E não perde A cor Sabe Ai eu amo Eu amo Cara essa cor É linda Demais Espelho quase caiu Tudo sob controle Agora eu vou vir com o Tio Essa é minha cor favorita da vida Sério E vou aplicar Aqui ó Entendeu Eu acho que vocês devem estar sabendo O que eu vou fazer Ó Eu esfumo Pra fora Viu Vou fazer a mesma coisa Do outro lado Aí agora O que eu vou fazer Eu vou inverter Até pra passar aqui Entendeu Eu podia muito bem passar Até o BT Velvet Offer White Ou um corretivo aqui Ia ficar lindíssimo Mas vou passar eles Vou tirar o excesso Dessa vez E vou passar Ó Ele aqui Ó Entendeu O que eu tô tentando fazer E daí aqui Vai estar o Violet Ai que lindo E agora Venho com o Violet Sempre Tirando o excesso Viu Eu acho que eu entrei Muito aqui Vocês não acham? Tá meio estranho Será? Mas eu achei Legal Eu acho que devem Eu vou ajeitar aqui Vou fazer os dois olhos Vamos ver como é que vai ficar Mas eu gostei Vocês estão gostando? Essa make Eu me inspirei Em uma make lá do Insta Que eu vi Eu não me lembro quem fez Faz bastante tempo Mas se vocês souberem Me deixem aqui nos comentários Tá? A Guri fez com um rosa E o amarelo BT Velvet também E eu achei linda Demais 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 Os dois eu puxei aqui Eu vou deixar Um novo conceito Aquela coisa Assim Conceitual Gente Eu amei Esse Resultado O que vocês acharam? Me contem Ó Que massa Só uma máscara de cílios Agora Show O que eu vou fazer agora Aqui Embaixo Ao contrário Onde tá o roxo Vou colocar o azul Onde tá o azul Vou colocar o roxo Queria usar o pincel Mas vou usar esse aqui mesmo Pros dois Tá? Ó Vou começar com o azul Eu tô simplesmente apaixonada por esse olho Olha isso Ai Eu amei Vou finalizar essa produção Com uma máscara de cílios Esse aqui é meu volumão E não vou colocar cílios Eu me borrei Tá sonhando aqui? Show Como é que eu vou arrumar isso agora? Com a sombra Eu vou só esperar secar Tá? Pra ajeitar Ai eu amei Enquanto minha máscara de cílio seca Eu vou passar o lip tint da Flor de Cactus E o gloss 01 da Vult Vou assim Tentar tirar o máximo do excesso do produto E vir com o aplicador mesmo Aqui Já me conta Aqui nos comentários O que vocês acharam Eu ia fazer um delineado Mas tipo Não vai combinar nada com essa make Então Vou testar o delineador da Mari Maria Outra hora com vocês Olha Ai Gente Que arraso Gente Eu amei Esse resultado Olha que arraso Gente Dá pra fazer com várias cores Que lindo Me contem O que vocês acharam O que vocês acharam Dos produtos Qual foi teu produto Favorito do vídeo Qual tá mais louca Pra testar Me conta aqui nos comentários Não esquece de me seguir Nas minhas outras redes sociais No Instagram Eu tô sempre presente Então assim Todo dia Então Me seguir Que vai rolar sorteio Então Né Bom Não esquece de te inscrever Deixar teu like Deixar teu comentário Até o próximo vídeo Um beijo Tchauzinho